Hoje nós vamos alimentar arroz com feijão A gente só come papinha, papinha, papinha E hoje nós vamos papar arroz com feijão E você aí? Você gosta de arroz com feijão? Será que é gostoso? Será que eu vou gostar? Já dá o nosso like, hein? Ah, arroz com feijão, isso não é comida pra gente gante? É sim, Jujuba Mas você não sabe que a gente já tá crescendo Caso vilando gente gante? É? E quanto tempo falta pra gente ficar gente gante? Oh, Mila, eu acho que falta uns 40 anos Amandinha Oi, eu acho que eu vou dar meu papar pra você Que eu acho que eu não vou gostar desse negócio de arroz com feijão Mas experimenta primeiro, quiatula Então tá bom, vou alimentar pra ver se é bom esse tal de arroz com feijão Hum, hum, não gostei Mais um pouquinho só, Lilo Hum, 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 muito ruim, eu quero Dá pra mim, mamãe, dá pra mim que eu aposto que eu vou gostar Então tá bom, Amandinha, a mãe vai dar pra você o arrozinho com feijão, hein? Vamos ver se você vai achar gostoso Hum, 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 não gostou, Amandinha? Não sei, irmão, ainda não decidi Então toma mais Hum, gostoso? Hum, 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 mais ou menos Mais uma Hum, hum, hum Gostou, Amandinha? Hum, hum, não é muito gostoso não, mamãe Vamos lá, Melzinha, agora é a sua vez de experimentar Tá bom, mamãe Hum, hum, hum Gostou, Melzinha? Hum, gostei não, mamãe Ah, mas vamos papar, meninas Só um pouquinho, tá bom Hum, hum, hum Agora é a sua vez, Mila, vamos lá Hum, hum, hum Mais um pouquinho Ô, mamãe Eu posso desistir desse papá? Não, Jujubinha Vamos experimentar primeiro Pra ver se você gosta Hum, hum, mamãe Só mais um pouquinho Hum, hum Não gostei não, mamãe Aí, todo mundo comeu tudinho, né? É, mas ninguém gostou do arroz com feijão É, mamãe A gente não quer mais experimentar com arroz com feijão Viu? A mamãe falou que arroz com feijão é coisa pro papai e pra mamãe Vocês ainda são bebês É, sim, mamãe É, sim, mamãe Agora eu acredito Papinha é muito mais gostoso Eu adoro papinha Ai, minha barriguinha Ai, minha barriguinha também tá doendo Ai, 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 ai Isso é um terremoto Ai, ai Eu vou pro banheiro correndo Ai, meu Deus do céu, banheiro Ai, eu também quero ir pro banheiro Mas pela mania E pela gente Deixa a porta do banheiro aberta E pela eu, irmã Eu também tô com a dor de barriga Mas pelo pouco Que achas vocês que eles sabiam o que aconteceu com a gente? Querem saber qual é o final dessa história? Vai ter que voltar amanhã, hein? Você já vai ver o final da história no vídeo da amanhã Eu achei novo aqui Se inscreve no canal Deixa o like Ai, mãe